Jacob Gorender nasceu no Rio de Janeiro em 1923, foi historiador, filho de judeus russos. Ele entrou para a Faculdade de Direitos de Salvador em 1941. Na mesma época, ele se filiou a Partido Comunista Brasileiro. Jacob Gorender também lutou pela força expedicionária brasileira na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um marxista de grande imaginação sociológica, avesso a transposições mecânicas. Sua obra é considerada polêmica, como é sempre a obra de um grande pensador que ousa sair do lugar comum. Gorender foi expulso do Partido Comunista Brasileiro por discordar das orientações políticas do partido e, em 1967, criou o Partido Comunista do Brasil Revolucionário, PCRB. Ele foi preso e torturado durante a ditadura militar, no ano de 1970, e condenado a dois anos de prisão. Foi na prisão que, ao mesmo tempo que dava aula sobre o escravismo a outros presos, esboçou em curso a proposta de transição do escravismo ao capitalismo, redigida posteriormente como uma das suas principais obras, o escravismo colonial. Jacob Gorender tem um aporte muito importante sobre o estudo do escravismo colonial, trazendo na sua obra uma análise diferenciada da historiografia ocorrente. Música